King é de uma raça misteriosa que pode manipular as chamas e agora descobrimos que ele vivia em cima da Red Line, mas e se eu disser pra você que Oda já pode ter revelado onde King vivia e você nem notou? Existe um local nomeado em cima da Red Line que poucos conhecem e vou revelar tudo pra vocês. Quer saber tudo sobre King das Chamas e o duelo de Zora e Sandy contra as Calamidades? Então se ligou, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que capítulo foi esse meus amigos? Eu falo isso no vídeo né, mas é porque tá bom demais e o final do capítulo foi simplesmente épico, mas as coisas que acontecem antes, as entrelinhas deixadas por Oda são que explodem a sua cabeça. A raça de King, pode manipular as chamas e vivia em cima da Red Line, só que o Oda já desenha um esboço muito antigo onde temos um lugar chamado Casa do King. Eu vou mostrar pra vocês então, assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, escritão que é mangalático, dispara o like e agora com vocês todos os segredos de One Piece 1022. Então vamos lá, uma curiosidade já pra tirar raipado com o próximo capítulo. O nome desse capítulo aqui em tradução livre é A Entrada das Estrelas. Só que o nome em japonês temos o Kanji que significa Hanagata, que é um termo teatral que significa o papel principal ou o papel mais chamativo do ato. Em outras palavras, a Batalha de Wano está sim chegando ao seu clímax com a entrada de Zoro e Sanji. Isso é bem reforçado já com o início desse capítulo, onde temos uma atualização da Guerra de Onigashima, que inicia mostrando a diferença dos números entre os dois lados. E como a chegada de Otama desbalanceou isso, o lado dos samurais começou a ganhar mais força, enquanto os Piratas das Feras começou a diminuir em números. Podemos ver também o mapa do castelo de Onigashima com a posição de onde cada Tobiropo foi derrotado. E apesar do mapa mostrar a posição dos cinco Tobiropo derrotados, vemos apenas três panéis com Black Maria, Ruzu e Sasaki inconscientes após suas batalhas. Pei, João e Uchi não aparecem desmaiados. E aqui temos duas opções, ou eles se recuperaram e vão ter uma nova batalha, ou é porque já foi mostrado que eles foram derrotados e suas derrotas até foram anunciadas através de Balhuango, que causou até mesmo um efeito reverso, fazendo os Piratas das Feras terem uma breve quebra do seu espírito. Mas seguindo, vemos a ilha de Onigashima voando pelos céus de Wani, a capital das flores, está próxima. A ilha está apenas 15 minutos do seu destino. Vemos também Luffy gritando e cheio de energia. Ele está todo inflado depois de comer toda a comida que Karibou lhe deu. Parece que o ataque não tem como falhar mais. Isso aqui até confirma o que eu disse há muito tempo. Luffy só pode derrotar Kaido com uma plateia assistindo. Inclusive, Momonosuke também só pode brilhar nesse ponto. É importante que as pessoas vejam quem são os salvadores de Wano. Não acho que Onigashima vá pousar na capital das flores e sim ao seu lado. Talvez Momonosuke adulto segurando com sua forma dracônica, ou a minha versão preferida. Momonosuke resiste sim, mas não consegue segurar Onigashima por completo. E nesse momento, o Zunisha chega pegando a ilha com sua enorme tromba. E ainda trazendo os minks para equilibrar os exércitos definitivamente. Bom, mudamos para o terceiro andar de Onigashima. Onde temos Raizo e Fukuroko Ju lutando. Uma verdadeira luta ninja e cheia de ninjutsus. Raizo usa a sua técnica de clone. Fukuroko Ju usa a sua técnica de controlar seus lóbulos. Dá a orelha à vontade com chicotes explosivos. Essa fruta do Raizo é irada. É a fruta do pergaminho. Mas e aí? Ele faz clones. Ele simplesmente refletiu um Borobrief de Kaido, galera. Essa Makimaki no Mi. Até onde já vimos, permite o usuário criar e controlar pergaminhos à vontade. E que possuem propriedades especiais. Incluindo a capacidade de armazenar objetos dentro deles. E aqui você realmente vê um pergaminho na boca de Raizo. O que indica que os clones vendem esse pergaminho. Não é por nada, mas esta vem se tornando uma das minhas frutas favoritas do Arco de Oano. Espero ver mais dela. Já Fukuroko Ju, eu não sei o que é isso. É a fruta do chicote? É um poder até interessante. Mas eu não sei o que diabos é. Se é só a orelha dele ou se é uma Kuvanomi ligada aos seus poderes. Que lhe dá esse ninjutsu de controlar os lóbulos da orelha. Realmente é um poder interessante e diferente. Mas bem, Raizo questiona Fukuro por ele escolher servir Orochi. E Fukuro diz que seu dever como ninja é servir ao Shogun e não a fantasmas. E temos um belo discurso de Raizo. Dizendo que todos eles são fantasmas que decidiram realizar o sonho de Kozuki Oden. Enquanto Raizo fala, vemos as outras bainhas vermelhas. Que nem Mo, Kiko e a Shurodouji ainda estão deitados no chão. E vemos bastante sangue nessa cena. Eu quero ver o desfecho dessas bainhas feridas. Ou talvez mortas. Temos ainda a silhueta que curou eles uma vez rondando por aí. Que pode vir ajudar. Bom, já a escolha de Fukuro é complicada. Essa coisa de honra é muito forte e presente. E Fukuro Kuju viu o sukiyaki falso nomeando Orochi como Shogun. Eu não acho que ele seja mal. Apenas leal com seus deveres assim como Raizo é. Mas por fim, mudamos para a parte do terceiro andar de Onigashima Killer. E Hawkins estão lutando. Hawkins está usando sua forma de espantar. E podemos ver alguns bonecos de palha no chão. O que nos diz que Killer já atacou Hawkins diversas vezes. Mas não houve qualquer efeito graças aos poderes da Akuma no Mi do Mago. Mas que aparenta estar ficando sem bonecos para redirecionar o seu dano. Killer dispara uma saravada de ataques querendo minar de uma vez por todo esse poder. Mas a questão deixada por Hawkins é para quem o dano está sendo redirecionado. E no terceiro andar mesmo vemos Kid sangrando no mesmo ponto onde Killer acertou Hawkins. Ou seja, se Killer matar o Mago também matará o seu capitão. É muito surreal esse poder. A Akuma no Mi do Hawkins na primeira introdução foi. Ah, esse poder tem uma aparência legal. Palha e tudo mais. Mas desde o ano ele se tornou um dos usuários mais poderosos e assustadores na minha opinião. Tudo bem que o Lau já derrotou Hawkins. E ele nem é tão forte assim. Mas ele nem precisa. A enorme quantidade de guerra psicológica que a sua Akuma no Mi lhe permite travar. É potencialmente desastrosa para qualquer oponente. Eu ainda tenho dúvidas quanto aos bonecos. Se ele precisa de algo como um fio de cabelo ou qualquer coisa da pessoa para criá-los. Ou se Hawkins nem precisa estar vinculado a alguém. Ele pode apenas nomear e dizer que a pessoa está vinculada ao seu boneco. E buf, isso seria incrível para o seu fruto. Mas agora qual o dilema aqui? Killer não pode atacar senão vai causar danos ao seu capitão. Mas meus amigos, o da muito inteligente preparou o terreno aqui. Killer não precisa matar Hawkins. Kid perdeu o braço esquerdo. Então eu aposto que o Killer vai cortar o braço de Hawkins. Para que o Kid não se machuque. Podem anotar aí. Mas vamos então ao ápice desse capítulo. E tem muita coisa para conversarmos. No palco principal temos King e Queen. Que entram em cena. Uma cena simplesmente épica. Aniquilando todo, andar juntos. Eles estão atacando todos os Gifters que os traíram. A área está em chamas. King está agarrando a cabeça de um Gifter. Marco atingiu seu limite. Sandy tentou lutar contra os dois. Mas também acabou sendo jogado fora. E uau. Essa cena toda é demais. Sanji grita para Chopper e Miyagi pegarem Zoro. E fugirem se a droga não estiver funcionando. Mas Miyagi diz que a droga pode levar algum tempo para ser ativada. Já que o Zoro estava em um estado bem crítico. E eis que Sanji entra na luta novamente. Chutando o rosto de Queen. Enquanto King decide ir atrás de Zoro. E eu adoro como Sanji foi jogado para trás. E já voltou para o jogo. Péros Péros ainda está na sala. E tenta atirar em Sanji o chamando de falha da Jeremy. E esse tipo de falha é aquela coisa deixada por outra. Que eu gosto de ver quando ele conecta coisas maiores. Se lembrem que ainda temos que conhecer mais dos Mads. E isto deve nos revelar muito sobre o que Judge fez com seus filhos. Bom, Chopper, Miyagi e Tristan estão correndo juntos com o Zoro. No entanto King aparece na frente deles. Cortando seu caminho. Conjura uma bola de fogo em sua mão. Para atacar nossos aliados. E surge ele. Marco que bloqueia o ataque do King com seu Fushi Asami. Inclusive é o mesmo ataque na qual ele bloqueou o Yasakami no Magatama. Do Kizaru Laimarin Ford. E aqui por fim é nomeado. Marco então nos diz algo curioso. Sobre como ele já ouviu há muito tempo. Que existia uma raça de seres que podia conjurar o fogo. E vivia no topo da Red Line. Ele chama a calamidade de King das chamas. E não fogo selvagem que é sua alcunha. E vamos lá. Você segura na cadeira aí galera. Temos uma raça que controla o fogo. Outra água. Outra eletricidade. Poderes inerentes sem Akuma no Mi. E notem um padrão aqui. Minx em homens peixes. São peças importantes ligadas ao século perdido. E eu aposto que a raça do King também é. A raça do King vivia no topo da Red Line. E parece que King tem algum tipo de tema de anjo negro. O que é bem reforçado quando você descobre que o visual do King é inspirado na capa do álbum do Judas Priest chamado Anjo da Retribuição. Eu não ficaria surpreso se os dragões celestiais guerreassem ou provavelmente expulsassem a raça de King para que eles pudessem criar a sua terra santa. Suplantando-os e se tornando a nova raça celestial. Talvez a raça de King tenha se aliado ao reino antigo. Ou mais ainda talvez eles fossem o próprio reino antigo. O desaparecimento desta raça pode ser uma das luzes apagadas da história pelo governo por ordem de Insama. Seria incrível se descobríssemos também que Sanji tem algo a ver com os genes da raça do King em termos de manipulação de fogo. Mas isso é um pouco rebuscado. Mas eu me lembro bem da cara do Itidi quando ele viu Sanji utilizando fogo pela primeira vez. Talvez Judge realmente tenha tentado incorporar genes de raças diferentes nos seus filhos. Agora a parte mais legal de tudo galera. Ao que poucos sabem é que temos alguns pontos curiosos já revelados por Oda em esboços. E que parecem que vão se tornar canônicos agora. O mapa do mundo de One Piece foi desenhado por Oda quando a série alcançou o arco de Logital. Ou seja, muito tempo. E versões incompletas desse mapa foram publicadas inicialmente em 2010 na Jump. Bem como no Databook One Piece Green. Que aliás, se você quiser comprar, vou deixar o link aqui para você pegar na descrição. Vale muito a pena ter esses Databooks. Mas bem, esse mapa voltou a circular na One Piece Magazine Vol. 9 agora em 2020. Só que dessa vez ele viu completo. E qual a sacada desse mapa galera? É um esboço da época de Logital. Mas que o Oda canonizou tudo. Ele tem desde a inclinação do eixo do planeta de One Piece 23.5 graus. Onde por acaso é o mesmo da Terra. Mas não só isso. Todas as localidades listadas foram canonizadas. Como as Ilhas Gecko, o arquipélago de Konomi, Ilhas Polistar. E o parênteses aqui. O nome Lodestar da última ilha dos Logposes. É uma palavra arcaica para uma estrela guia. Especialmente a estrela do Polo Norte. Ou seja, Polistar. Que era usada para navegação. Então tudo nesse mapa a Oda canonizou. Porém, temos duas coisas novas aqui. Ainda não muito exploradas tão a fundo. Esse mapa inclui um local em cima da Red Light. Chamado Corkwood. O precipício de 10 mil metros das terras altas. Perto da montanha reversa. Bem como um edifício do governo mundial. Conhecido curiosamente como King's House. A casa do King. Ou seja, King pode ser tanto de Corkwood. Ou sua casa era exatamente onde Mary Joyce está agora. Claro que King pode se referir a rei. A Insama. O rei das sombras. Mas a dica está aí. E a localização de onde King morava. Parece que foi nos revelada há muito tempo. E para deixar as coisas mais confusas. Se lembre que também tem outro acesso a Skypiea. O Pico High West. Citado por Gunfall no capítulo 238. Mais uma vez curiosamente. Corkwood se encontra ao lado do West Blue. Falei para você segurar a cadeira. É muita. Mas muita informação legal aqui. Vale até um vídeo somente disso. Eu poderia ficar horas falando disso. Mas eu sei que você quer ver Zoro, Sandy e níveis de poder. Então vamos continuar. Marco após bloquear King. Se vê de frente contra ele. E Queen. As calamidades se preparam para acabar com Marco. Que está bem cansado de uma vez por todas. Mas temos uma cena épica. Marco levanta as mãos desistindo do confronto. Seu papel havia terminado. Era hora das estrelas entrarem em cena. E que cena meus amigos. Vimos a bandagem de Zoro sendo rasgada. E a combinação do Santoryu com o Diablo Django. Revelando uma das cenas mais perfeitas de todo o arco do ano. Sanji e Zoro atacam King e Queen juntos. Em uma cena brutal. E sabe que se vencer nessa batalha. A imagem de Luffy rei dos piratas. Começa a se tornar mais forte para eles. Primeiro de tudo. Eu amo como Marco está bloqueando. Casualmente coisas com facilidade. E também deixando cair pedaços de sabedoria. Aleatoriamente sem qualquer motivo. O Marco querendo ou não. Tem a sexta maior recompensa confirmada. Agora para piratas ainda vivos. É realmente impressionante galera. Especialmente quando você considera. Que o Marco não é uma pessoa particularmente destrutiva. Que ameaçaria diretamente o governo mundial. Sem um bom motivo. Na verdade o Marco ele cura mais pessoas. Do que machuca nesse momento da sua vida. O Marco tem sido simplesmente incrível nesse arco. Ele lutou contra Big Bon por um tempo. Segurou um vírus para milhares de homens. Por quase uma hora. Afastou King e Queen. Convenhamos. Big Bon raramente elogia qualquer pessoa. E ela ficou chocada. Que alguém tão forte quanto Marco lutaria ao lado de Luffy. No fim do arco. Teremos sim os chapéus de palha brilhando. Mas você sempre vai se lembrar do Marco. Sendo a maior estrela do ano. Agora eu realmente acho que Marco está usando a visão do futuro. Aqui também no final. Ele sabia que o Zoro e o Sanji atacariam. E isso parece ir um pouco além. Do que o haki normal de observação pode fazer. Pois o Zoro ainda estava enrolado. Se for visão do futuro. Isso só soa mais épico para o Marco. Já Zoro e Sanji. Espero que seja uma batalha de duplas. Desde que o Oda começou a jogar essa dinâmica entre King e Queen. Aliás a abertura do anime parece ter dado esse spoiler também. Que vai ser uma luta em duplas. Se o King e o Queen não cooperarem enquanto Sanji e Zoro conseguem. Será outra grande ilustração das falhas da filosofia da tripulação de Kaido. Zoro e Sanji discordam sobre tudo. Mas concordam na única coisa que realmente importa. Luffy deve se tornar o rei dos piratas. E eles estão dispostos a trabalhar juntos para esse motivo maior. No arco do Dave Backfighter já foi demonstrado que eles podem sincronizar durante a luta. E eles derrotando as calamidades. Os colocam definitivamente no mais alto nível de um comandante Yonko. E esse é o nível de força que ambos vão ter no final do arco do ano. Que capítulo incrível. E é isso meus amigos. Quanta informação boa. Conhecia Corkwood e King's House. Pode ser a localidade da antiga casa do King. Onde Mary Joys, a terra santa, foi construída. Eles apagaram as luzes da raça de King. E é por isso que não temos mais qualquer indício dessa raça aparecendo anteriormente ou sendo citada. King é o último deles. Será que Judge fez algum experimento com essa raça e por isso o Sanji consegue utilizar o fogo? Ou é algo vindo do fator linhagem das akumazomi? Muitas perguntas, poucas respostas. Mas o bug está aí. Espero que você tenha ficado bastante confuso. Porque é para isso que eu faço o vídeo. Espero deixar você confuso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilha com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.